Você errou Ai, olha essa situação Pra acabar, tem o cumbundão Tá de volta na parada Esse é o gui de paz, menina Que vai pra periferia Arracha na minha Elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da batiga Que logo de cara Quer se aposentar Vai te servir na minha e colar cumbundão Mas que situação que dá, olha legal Eu te pago uma dose Só pra destacar o pau Ficou sabendo da história Que eu entrei pra boca E eu não queria atirar a bola Como aquela outra E o bundão que joga Foi psicológico na hora E tu, ah É inevitável, mas eu gosto Dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem parar Ah, ah, ah Porque eu tô Tu, ah É inevitável, mas eu gosto Dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem parar Ah, ah, ah Oh, oh, oh Sou mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, ah Serrou Ganaçuga a cabeça do pós E já Pulei Meu bebê começou a chorar Dessegui contra os lábios A dor E a alta Sou mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, ah Serrou Ganaçuga a cabeça do pós E já Pulei Meu bebê começou a chorar Dessegui contra os lábios A dor E a alta Oh, oh Mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, ah Serrou Ganaçuga a cabeça do pós E já Pulei Meu bebê começou a chorar Dessegui contra os lábios A dor Tudo Tá, né? Todo dia Tô em outro patamar Valeu Tchau 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 Tchau